Dia de festa na área central da cidade. Isso porque hoje é comemorado o aniversário do Mercadão Municipal de Ribeirão Preto. E olha, a programação está cheia durante o dia todo. 123 anos do Mercadão e o clima é de festa. E vai ser assim durante todo o dia. E o parabéns pra você agora no Berrã. A dona Ana trabalha no Mercadão há mais de 30 anos. Ela relembrou tempos difíceis das enchentes na Avenida Girônimo Gonçalves. 16 anos atrás nós perdemos tudo das enchentes. Eu perdi tudo, eu fui a zero. E eu tenho 36 anos aqui lutado dia a dia. E creio que quando eu tiver saúde eu continuaria até quando Deus permitir. O Mercado Municipal começou a ser construído em 1899. E conta com 152 boxes. Numa área construída de 4.150 metros quadrados. Sendo um dos principais núcleos comerciais do município. Nesses boxes são encontrados diversos produtos. Como queijos, pimentas, geleias, castanhas, frutas secas, artesanatos, ervas e chás. Lanchonetes e restaurantes. Sim, Vinícius. Eu estou aqui há 34 anos. Praticamente fui criado aqui no Mercadão. E a história do Mercadão, o que é? A família trabalhar aqui. A gente amanhã espera isso daqui passar para os filhos e até para os nossos netos. Então isso daqui é um prazer ter uma história que a cidade tem. E hoje é o maior ponto turístico da cidade pode considerar isso. Ir no Mercadão é se sentir em casa. Não tinha como vir no Mercadão e não tomar uma vitamina gelada. Eu vou até pedir para o cinegrafista Rodrigo Galani desligar que o copo dele está aqui. Para você. Um dos pontos mais conhecidos de Ribeirão Preto, o Mercadão. Parabéns pelos 123 anos de história. Com imagens de Rodrigo Galani, Vinícius Leite para o programa do Léo. Transcrição e Legendas Pedro Negri